Valkyrie 2 está abaixo. Preciso de transporte imediatamente. Mas o grande livro de clutzes... ... resta livre. ... 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 Falei O que é isso? Eu vou morrer? Vem, lieutenant. Valkyrie 2 está abaixo. Preciso de transporte imediato. Estamos em aproximação, capitão. Vem, lieutenant. Valkyrie 2 está abaixo. Preciso de transporte imediato. Estamos em um pão, capitão. Acho que era aquele pedaço. Não tem um pão. Não tem um pão. Não tem um pão. Espírito para matar. Vamos. Atenção! 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 Valkyrie em aproximação. O que é o status do Inquisitor? O restante do squadron tem empregado a sua pesquisa para o fora da Facilita de Calcas. Muito bem. Não, não é só essa porra e não tem a mãe. Tchau, capitão. Eu sou Mestre Tantabase. Esses ladrões de flores. Esses ladrões de flores vão ter muito bons homens e muito caras de armas. Vai ser difícil de defender o fora da Facilita. Obrigado. E boa sorte, Valtteri. Eu queria uma artela. Onde está? O dispositivo está seguro. O que está esperando então? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O que é isso? Time to die, humans! Space! We need to do this, we need to get ready. We need to go here, we need to go here. Virgin! É pra cá né? Não tem como ser pra cá É pra cá né? Que maldita! Que maldita! Que maldita! Que maldita! Até a ataque! Vem! 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 Mais de eles! Dessegue-os rápido! Próximamente! Devemos acelerar! É uma luta agora! Vem! Por isso! Vem! 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 Tome! Gravado na testa! O cara carrega a ambulância mais rápido que o Sniper Tá certo? O cara carrega a ambulância mais rápido que o Sniper O cara carrega a ambulância mais rápido que o Sniper E o Haira da Norte Comprei o jogo e vou jogar, né? Tem que parar Lembra Gears of War, só que eu não estou jogando E o Gears of War é muito bom Eu apertei uma coisa que eu tocou com a diama do meu Windows aqui Deve estar apertando shift espaço Agora eu abri a Steam, eita cacaceta Eita caceta Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Tem um War of War aqui agora Caramba, o bicho bate doido Vamos machucar esse bicho, ele é muito barba Calma aí, calma aí 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 No livro do mestre, você vai ver o teste de alguma coisa difícil, por exemplo, é 20 ACD Teste de uma coisa muito difícil, 25 E quando o cara já tem mais 21? Sem fazer nada É muito estranho pra mim, mas enfim Se é assim, fica assim Aplemento não é cribelo nem nada Eu vou falar isso pra sempre Depois que eu terminar essa campanha Eu vou deletar todos os livros aqui Pra poupar futuros pensamentos Se quer, eu vou pensar em jogar isso aqui de novo Não dá não Tinha alguns macros com dano que eu deveria estar adicionando Coisas assim Aí eu dei dicas de comportamento Não querendo ensinar as pessoas a jogar o personagem delas Mas eu via que tinha um personagem que tava vivendo muito no automático Tipo, ah, todo combate eu faço a mesma coisa e não muda E eu acho que... Não sei, eu falei, pode até o exemplo do Nicholas Que tava jogando com a gente Ele fez um personagem tão focado em tankar Que ele não se divertia mais em combate E ele só focava no combate Aí ele diz Ah, eu não tô tomando dano Então é isso Eu acho que a pessoa se divirta Não adianta fazer o personagem que só sabe lutar E ele ser só isso Que isso? Ah, meu martelo Tá procurando esse martelo Inquisito Lutador do ruído dele É, deve ficar legal Nossa senhora da martelada, hein? Pimba Pimba Essa arma é muito satisfatória Eu acho que eu quis falar mais de usar a motosserra Mas não, essa aqui é muito legal Tem um cara de lançamento aqui atrás E esse homem Cara, olha os caras vindo ai Meio Sério Usa um olho E aqui é Cleave. Os Space Marines são bastante isso, né? Eles são basicamente os soldados do Warcraft. Cala aí, cala aí, fora do caminho! Meu Deus! Fecha, fecha, fecha! Alguém foi pra fora! Também não, eu só comprei porque parecia Gears of War, mas... E vai ser o 2 aqui, então se parece Gears of War... É a minha cara o jogo. O Pulse Energia não deveria dançar o Spire. Você não parece confiante. Improvisação e experimentação vão de mão em mão. E aí... Continua escondendo na prévia do jogo aqui. Pode ser que esteja dando uma morrida. Sou Thor? Longe disso! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Oh! Falei Eu estar pisando em peles verdes me lembra aquele atributo do Warhammer, que peles verdes são pegajosos como fungos. Cuidado onde você pisa, porque você derrota peles verdes muitas vezes. Esse atributo está marcado na minha cabeça desde o Warhammer 1. Está brotando o Squeak! Toma! Exploda o Squeak junto também! Eu não consigo ver nada, mas eu te proposto de ouvir. Para o ataque! Tem uns caras ali! Tem uns caras ali! Tem uns caras ali! Tem uns caras ali! Vou andar para o dele! Deixe ele para aí então! Descute os caras ali! Minha vida é aquela pagaça ali em cima ali! Vermelho! Amarela é escudo igual ao Halo! Diga-me! Não! Fiquei a arma! Esquire os caras ali! Esquire os brancos! Esquire-me! 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 É uma barra de fúria É literalmente o símbolo da fúria do God of War Elkhon O tamanho desse esgoto Aqueles esgotos que os caras colocam em filme de terror Da cidade que tem 100 habitantes com um sistema de esgoto desse tamanho No esgoto tem um jacaré sinistro lá Mas o sistema de esgoto da cidade é desse tamanho O tamanho do esgoto você pode pensar no tamanho do cu? O que é isso cara? O que podemos esperar dentro, Inquisitor? Oh sim, apenas algumas defensas O que comprisa algumas, Inquisitor? Servo turrets, principalmente Set to eliminate orcs Set to eliminate anything With misfortune to move within their range Lockdown in effect Se você queria, imagina eu estar preparando as coisas Calma ai mano O que eu passo a competição? Eu não ouvi o que o cara falou Não É só dar bala? Tá ok Quem diria que no jogo de tiro é só você atirar que resolve as coisas E é umaíssima surpresa Ninguém imaginava Eu queria levar um tanquezinho desse pra casa Parece um tutorial da arma que eu não vi Ah, mas ele troca minha sniper Mas por que eu tenho nada? Mas por que eu estou usando a sniper? Porque eu estou de martelo? Mas enfim Que ideia genial né? Vamos escudir nossas defesas Missile launcher Não esperava menos do Império do 40k, que é conhecido por muitas decisões geniais, já que eu vi naquele jogo do Demon Hunter. Eu nem estou vendo a defesa. Calma aí, calma aí. A lore? Basicamente. Eita caceta, caramba de dano, velho. Calma aí, chega pra escudo. Só mais uma aqui atrás, eu acho. Cara, parece que tem, velho. Naquele outro jogo lá, acho que aqui é os 20 não mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que saiu. Eu não quero montar tudo não. Eu não sei. Ok Autorização necessária para implementar a segurança Pô, essas armas é foda, velho! Vamos aí, vamos aí! Só dá para recuperar a vida executando e não tem ninguém para executar? Tinha que segurar na caverna para ouvir o áudio, agora que eu vi essa mensagem ali. Calma aí! Estou jogando o jogo de X-Men, o derrotador roubou. O motor lógico acha que somos espécies de Xenos. Há um panel de controle no lado lado. Estou lá, eu vou acessar. Acabou, né? Essa parte me lembra do Dead Space. . 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 O marco não é muito bom, mas eu vou ficar com minhas arminhas aqui, né? Eu só vou ficar com minhas arminhas Não tem inimigo, então fica difícil saber se estou no caminho certo Está quebrado isso aí, olha Está quebrado Space Marine recognized Ultramarine chapter É diferente, entendeu? Esse bolter modificado dispara munições Kraken do núcleo diamantado Ele causa fortes danos na armadura do inimigo e pode perfurar Essa arma substitui permanentemente o bolter padrão Ok Onde está se localizado Aqui tem uma arma Parece que é uma arma Parece que é uma arma Parece que é uma arma Parece que eu tiro mais devagar Que as outras Parece que eu tire mais devagar Essa aqui também é, tem certeza que ela vai ali A qualquer momento Ela está só esperando a oportunidade de me foder Tenho certeza Juro em você, hein Separa, hein Calma aí Tá ferro, velho Eu explodí, hein Como eu deveria recuperar a vida se eu não tenho que matar Eu tenho que dar minha fúria, mano Agora é você aqui, hein Mano, muito suspeito isso aqui Botei três portas, eu não sei onde eu vou Qual delas tem o macaco Botei três portas, eu não sei Acabou que a porta estava fechada, viu Acabou que a porta estava fechada, viu Zenos, detecta E aí E aí Eu posso me destrair bem mais rápido Ali, ó, ó, está esperando E aí 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 Autorização reconhecida. Full access garantido. Fúria suprema. Você agora ganha fúria a uma velocidade maior. Use sua vantagem para aplicar a justiça implacável contra os inimigos da humanidade. Mas você será capaz de atuar a arma. Verdade. Podemos fazer isso rapidamente. Esse lugar será uma lamparinha antes de muito tempo. Claro. Sistemas de segurança... Autorização reconhecida. Desenvolvindo a guarda segura. Por favor, proceda para a sala de geração. Aqui vem os orcs. Crescinhos. No momento eu achei que estava 3 no caixa para jogar em mim. A gente está enganado. Tchau. 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 Eu estou vendo! Eu não tenho tempo para pensar... Eu vou até tomar uma água, não tenho isso. Espera aí! Espera aí... É uma guerra! É uma guerra! Amiga, segura para mim! Põe o canister dentro do seu crenco, dentro do poder, Capitão. Vamos riscar a exposição de novo? Só se você derrubar o canister. Se ele falou isso, é porque eu vou deixar cair. Está meio óbvio. Muito bom, Capitão. O seu tempo, carregando a minha força, é finalmente terminado. Certo. Seguinte. 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 O que você precisa fazer, Inquisitor? Você vai precisar de manualmente reestartar o alinhamento. Seguinte. 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 Na Câmara de Alvaro. Pegue o levantamento, Ultramarines. Seguinte. Eu vi como tinha objetivo e Laura, preparar as coisas dos disparos. Então, eu falei que a Laura o quê? Pou, 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 piu, 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 piu. Você está preparando as coisas dos disparos. E ela fica a cabeça. Seguinte. Você deve reconectar as condições, Capitão. Ou nós estamos enfrentando um descanso que vai arrepender esse planeta. Entendido. Entendido. Esse cara aqui pra mim é o conselheiro. Ninguém me fala o contrário. Agora mesmo. Exatamente o conselheiro desse cara aqui. Calma ai, PC, calma ai. Tudo é no shift também, Windows. Porque oroz é no conselheiro um brêmio grande. Seguinte, tem um objetivo de ir, de repente, comenta 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 comenta. Agora, proceed to the main control panel. Tapement picture disengaged. Spiring sequence in progress. Spiring now. Alarm. Look at the spire. I've been looking for you, Space Marine. I mean, you got something of mine! I'm looking for you. I'm looking for you. Why didn't it work? Damn it, Drogon. Never trust the Inquisition. Stand fast, Ultramarines. We can handle a few works. Space Marine! What was that supposed to hurt? Chaos Demons! How is this possible? Ah! You got new friends now, Space Marine! What is that supposed to hurt? What was that supposed to hurt? What was that supposed to hurt? What was that supposed to hurt? Oh, the Inquisitor was a traitor. What was that supposed to hurt? Oh, the Inquisitor! Come back! How heroic. Drogon! What was that supposed to hurt? I served you well. I served you well. Traitor. I saw you. My servant did all that I hoped and more. But he would never have succeeded with that way. O que é sem você, Capitão Titus? Obrigado por esses bravos espacios marinos, nós nos rompemos para essa realidade. A Bíblia do Gateway. A Bíblia do Gateway. Você parece surpreendentemente capaz de resistir meu toque. Titus, dos atributos. E aquele do mundo, que impressionou meu servente para não ser. Ah, você acha que o Inquisitor, Atrezer? A Drogon foi morto desde antes que você se encontrou. Você foi usado pelo meu Puppet. O Fleth e o Bão. Não é tão fácil para matar. Ele está contra os bravos, brigando atensíveis. Ah, eu estou com os bravos, brigando atensível. Ah, eu estou fazendo um pedaço de guerra. O que é isso? O Senhor nos protege. É necessário de sair. Para a sua esquerda. Para a sua esquerda. Há uma esquerda. Demons! Descubra-se! O demônio teleporta? Os caras lá do primo rancos teleportavam morrendo O demônio teleportou? O demônio parou a verdadeira? A gente causou uma invasão da caos? Claro que sim. A Inquisitor nos manipulou quando conhecemos. E antes que o Inquisitor enviou o stress cor. Eu não acho que isso, Andros. O homem tem que ser preocupado. O medo. Eu acredito que esse era o verdadeiro Drogon, enfrentando uma morte certa. e ele encontrou. Mas não no órgãos. Algumas agentes de caos já estavam aqui. A CIDADE NO BRASIL ANSE A BANTI A BANTI E A BANTI A BANTI A BANTI A BANTI E aí Mas é que são merda Gente, boa noite, tudo bem O cara falou no rock, né Para a entrada! Continua a movimentar! Parte 4, o fim da luz. É, eu peguei o bambu de volta. Como é que eu peguei o bambu de volta? Não estava comigo. Para guardar essa cabeça. Benjamin, algo terrível aconteceu. A sua mãe... a minha Julieta. Ficou em um ouro. Eles chamaram a sua irmã. Ela estava gritando. E a sua mãe threw-a-a-mã. Eles riu, Benjamin. O pior som que eu já ouvi. Eu estou vendo a Lord. Cala a boca ou os secundários? É foda. Pode nem ouvir a Lord. Eu sou uma verdadeira Lord. Aura metálica. Aura metálica. As companhias estão autorizadas a usá-las. 氏. Aos... Ultramarines atacam! O que é isso? O que é isso? Bom, não acontece assim, quanto eu tenho mais variedade de inimigos. E eu sofri tal hora que fica chato Me envolve um jogador para o depo em posição Alpha. Vamos lá. Você não está fazendo isso, certo? Claro que eu estou. Lieutenant, nós precisamos você em uma peça. Vamos dizer, você está nos mantendo aqui, e se você... E se você... O Codex Astartes warns que aqueles que estão ligados com o caos podem resistir o touch do Warp. Você se esquece de se esquecer, Ultramarine. Leandros, eu não tomo esta resistência de guerra. Mas a procura de respostas deve esperar. Até depois que nós lidamos com esta invasão de caos. O que? Se isso é muito tarde? Leandros, suficiente. Nós precisamos continuar. Eu já achei engraçado como tem o personagem no meu nome. Quais as chances? Leandros... ... 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 Onde está chegando? Guardsman, reporte. Meu senhor, Space Marine. Eles estavam em nós quase rapidamente. Nós fizemos. Space Marine está aqui. Capitão Titus, você está lá? Isso é Lieutenant Mira. Esse todo o planeta se tornou mal. As forças do caos estão invadindo esse mundo. Devemos chegar ao Titan e destruir esse warp-gap. Eu sei qual caminho a fazer. Eu deiploii tropas para o outpost entre a Facilita de Calcas e Bastion Primus. Daí você pode acessá-se o network de rail e cruzar para o Manufatório Majacis. Entendido. Eu te encontrei lá.